Olá pessoal, bom pessoal, aqui é mais um vídeo informativo deste rádio que eu comprei aqui é um DGEN D13, famoso DGEN D13, é um rádio muito bom, compacto e muito eficiente ele, eu comprei e resolvi fazer um vídeo aqui para demonstrar para vocês as funções dele, ele vem nesta caixinha, DGEN, é um rádio AM FM, ondas curtas, vou abrir ele aqui para a gente dar uma olhada, ele acompanha este cabo com entrada USB e o mini USB creio que seja para carregar ele, carregar os aparelhos Acompanho aqui também um mini manual, DINAMO, todo em inglês E aqui está o rádio Essa aqui é a placa solar dele, tem uma função aqui para cá Seria para carregar celular, vou colocar mais perto aqui Celular, OFF desligado, bateria e as pilhas Aqui nós temos um sinal sonoro, lanterna, desligado, sinal alerta e sinal sonoro Ele acompanha Ele acompanha Deixa eu ver aqui E pessoal, ele acompanha esta bateria Está desligada 3.6W 3.6W Tem um compartimento das pilhas também Não acompanha a pilha, sem a bateria E outra coisa pessoal Ele funciona aqui sem a pilha e sem a bateria Tem também o DINAMO Que é esta manivela Que se encaixa aqui Vou colocar aqui a tampa da bateria Das especificações E aqui o DINAMO Ele teria que funcionar sem o DINAMO AM, FM, AM, SW1 e SW2 Eu vou rodar aqui e ver se ele funciona sem a bateria Ou seja Espera aí Aí está Agora assim Então pessoal O DINAMO funciona Ele está sem as baterias Como vocês podem ver aqui E continua funcionando E continua funcionando Sem as pilhas Agora pessoal Vou colocar A bateria 2.7W Fala 20,7W Emки 5,7W Vibre Sem as pilhas A bateria Descrio Agora pessoal, eu tenho umas pilhas aqui Vou colocar as pilhas Aqui ele está funcionando com a bateria pessoal Com a bateria que acompanhou Aqui seria com a pilha Vamos colocar as pilhas São três pilhas Palito 3A Aqui ele está funcionando com as pilhas Bateria Desligado Ele também pessoal, funciona com a luz solar Eu vou dar um pause aqui, vou levar ele ali fora no sol E a gente vai testar ele e ver se ele funciona com a luz solar Ok Goiás, no Planalto Central O Distrito Federal é dividido em 19 regiões administrativas Brasília, sede dos poderes executivos É a principal atração dessa área de relevo seco E clima demarcado por duas estações Tá aí pessoal Funcionando Funcionando Também atrai místicos E em suas imediações Bem pessoal, como vocês podem ver Ele funciona com a luz solar E o dínamo dele também Tem a possibilidade de carregar celular Então eu vou fazer um teste aqui Tá aqui eu tirei as pilhas A bateria Tá sem a pilha, sem a bateria Eu tenho aqui o meu celular E um cabo De carregar o celular E eu vou colocar aqui pra vocês verem como ele Tem a possibilidade de carregar o celular Aqui É as entradas Uma Um mini USB Que é pra carregar O rádio Uma saída de fone E a porta USB Pra carregar Quer dizer, ele carrega celular MP4, MP3 Então vamos ver aqui Vou tentar Colocar o celular em pé aqui Pra vocês poderem ver Tá aí pessoal Não sei se vai dar pra vocês verem Mas ele começou a carregar Vou tentar aqui outra vez Pede se vai estar carregando A partir do momento que Começa a ficar mais lento O dínamo Mais pesado Ele está carregando Desculpa aí As quedas E ele também tem a possibilidade Pessoal De carregar Com a luz solar Vou dar mais uma paulazinha E vou mostrar pra vocês Lá fora no sol Bem pessoal Quero mostrar aqui pra vocês Eu estou aqui com o meu smartphone Aqui E ele não conseguiu carregar O smartphone Mas em compensação Está esse Celularzinho E ele está carregando Não sei se vocês conseguem ver aqui Ele está carregando E ele está carregando Esse celularzinho Também é um celular solar Só que ele está virado aqui Não está pegando A placa solar dele E sim a carga Do rádio Bom pessoal Voltando aqui no rádio Vou colocar aqui A bateria Vou colocar também as filhas E agora vamos para o rádio Aqui onde eu moro pessoal É uma região Que tem muitos condomínios de prédio Então aqui eu tenho bastante rádio E praticamente Quase todos eles Têm muita interferência Dos rádios Muita interferência Então Mas aqui a região é ruim Até pra pegar Sinal de celular Que é péssimo Mas eu vou tentar Citanizar algumas rádios aqui Essa aqui Essa aqui é a FM Eu estou aqui em Goiânia Ok Uma sintonia muito boa. Aqui é a M. E aqui, pessoal, são SW. Vou pegar aqui do começo. Devido a muita interferência, pessoal, é muito escanezamento. Esse é o SW2. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho uma antena externa ali, pessoal, instalada ali. Eu vou conectar ele na antena e vou tentar sintonizar as endas curtas aqui para vocês dar uma olhada. E vou dar só um pausezinho aqui. Bem, pessoal, essa aqui é a antena. Vou conectar ela aqui. Então, é muito mais fácil para quem está com o seu time completo. O planeta não tinha muito bem organizado. Então, facilitou bastante. A libertação é de voo liberado. Doutora. A libertação é de voo liberado. A libertação é de voo liberado. A libertação é de voo liberado. . Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito barulhante. É isso aí, pessoal.